Poderosa Virgínia Fonseca exibe corpo escultural em campanha e beleza e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A influenciadora digital Virgínia Fonseca impressionou sua legião de fãs e admiradores com uma nova postagem compartilhada em suas redes sociais. Nos registros, a gata mostrou looks usados em uma campanha publicitária de uma famosa marca de vestuário feminino. Exalando beleza e sensualidade, Virgínia foi muito elogiada por seus fãs e admiradores nos comentários da publicação. Poderosa demais essa mulher! Afirmou uma seguidora. Parece um buque de 15 anos. Brincou outra fã. Essa mulher é de tirar o fôlego. Afirmou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Virgínia Fonseca? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!